Boa tarde a todas e todos, e assim, muitos já falaram, agradecendo a presença, mas uma vez já agradeço. Já queria esclarecer que, assim, para além da carta que está sendo, esse é o terceiro encontro, esse é o lançamento estadual, mas nós tivemos outros dois encontros, de mobilização e articulação, que foram nesses encontros que nós construímos essa carta que entregamos agora para o Biel. E aí, após esse momento aqui, nós teremos outros encontros. E é importante a gente tirar hoje aqui uma data, já com quem aqui está, a data do próximo encontro. E qual é a nossa proposta? É claro que as atividades autosugestionadas que foram apresentadas por quem está na mesa, pelo filme inicial, elas têm uma inscrição institucional. A inscrição vai lá e escreve. Eu estou aqui apresentando o Movimento Nacional de Direitos Humanos, do Estado do Rio de Janeiro, e a minha inscrição, que é a Organização de Direitos Humanos, Projeto Legal, é quem compõe o Movimento Nacional de Direitos Humanos. O Projeto Legal fez a inscrição de duas atividades, como também o Comitê do Rio de Janeiro, que a Coca-Cola já fez. Mas, para ali, o que nós, na primeira reunião que nós tivemos, onde foi a primeira? Foi na CARD. Na CARD. Naquela primeira reunião, nós já colocamos uma proposta para o grupo que lá estava. Que, para além da inscrição institucional, que as inscrições fazem de forma independente, que o Estado do Rio de Janeiro levasse uma pauta para o Fórum Mundial. Que o Estado do Rio de Janeiro, tudo foi dito aqui por várias pessoas que aqui estavam, que o Estado do Rio de Janeiro levasse a pauta não só das violações, mas também dos direitos conquistados, dos espaços de participação que o Estado levasse. Então, essa carta que foi apresentada, ela é o fruto dessa discussão de Estado. Então, é importante que nós se ensai aqui e a gente vai se encontrar só em dezembro. Mas, que a gente se encontre daqui até dezembro, que a gente tenha momentos de encontro. O NMDH está convidando para essa Assembleia Extraordinária, para discutir com uma carta específica, que é para discutir o Conselho de Direitos Humanos. Essa é uma questão. Mas, e esse grupo que cá está, que a gente espera que esteja também na Assembleia Extraordinária, mas esse grupo é importante a gente ter um momento de reunir para discutir esses pontos que foram apresentados, para ver se foi isso que nós discutimos, é isso que a gente tem apresentado, mas de que forma a gente vai apresentar. De que forma estaremos em dezembro discutindo isso. Quer dizer, de que forma nós vamos ter, como tem uma carta única da conferência, por que a gente espera que aconteça nessa conferência? A conferência é um espaço privilegiado de deliberações, de construção de uma política que terá um desdobramento posterior. Então, que cara a gente quer ter nessa conferência que será puxada na cara mundial? Então, nós temos que tirar daqui, hoje, uma data do nosso próximo encontro, de mobilização, que para além de estaremos lá, que bom, quantos estaremos? Isso é importante. É importante que a luta seja presencial. Mas, para além de nós, a presencial, pelo que estaremos lutando? O que estaremos defendendo lá, enquanto Estado do Rio de Janeiro? Então, eu não sei de que foi. Eu queria, você poderia falar também das entidades que já quiserem se voluntariar a estar coordenando os grupos de trabalho. Ah, é, então. Aí, eu acho que isso pode ser na próxima reunião, de próxima reunião de trabalho. De grupos de trabalho. Discutindo as suas instituições que estão lá à frente, quais são os temas que nós estaremos discutindo lá. Nós tentamos comer todas as instituições de Estado do Rio de Janeiro, até dezembro? Tomara, sim. Mas, se não tiver, quem estará lá e representando o que é coletivamente construído? Para que tenhamos uma representação desse coletivo, temos que ter uma discussão prévia coletiva. Boa tarde, companheiros e companheiras. Bom, eu sei, para vir os companheiros aqui, que, bom, gostaria de acertar até a cultura para o debate. Não, do filho? É uma maneira muito importante, o houve também, nós queremos dotar nossas impressões também. Agradecer ao deputado de El, parabenizar a doutora Denise, a querida, o doutor Eutredo, e também os demais representantes da mesa. E aproveitar o momento também aqui, Bel. Bem, agora, para fazer, já que a gente não solicitou a BCI em Brasília, eu tinha encheu o saco, bem do ano passado, do nosso centro de redação, e quem conhece o Sr. Secretário de Direitos Humanos, que está mostrando a cidade no município de Queimados, quem conhece a história do Queimados sabe que, por muito tempo, foi marcada por violência, que, por muito tempo, foi marcada por violência, que não sejam o município emergente, tá vendo no município de Mário, de 1500, de 70 anos, hoje, o nosso estado no Rio de Janeiro, está maternado de 4 anos, saindo de 8 em 12 até 40 anos, hoje nós temos a maternidade de gestão, e isso também, em soma dos desenvolvimentos de a maior que nós também estamos tendo se a direito do desenvolvimento humano, e a gente desprete todos os materiais básicos, nós também estamos mais naqueles, porque o governo de a maior que 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 a maior, Você não pode ficar surgindo lá pessoas fazendo trabalho escravos, realizado pela própria camada. Não tem crianças em conversão de constituição infantil, muitas vezes, com os pais, sendo a melhor escutar a pena da ação. Então, o que nos traz aqui, que falha essa pena mais uma vez, meu, é que nasce com o projeto, mas foi acumulado em sangue de referência, que vai escrevendo lá no SBH. Isso é próximo, carinho, dentro da região, ali. E agora, você não vai ver, agora, que estão terminando em sangue de referência LGBT. Provavelmente, estarão memorando a palavra LGBT, que vai ser, agora, dia 3 de novembro. Mas, também, também, está anunciando, também, um breve, o centro de referência de direitos humanos que tem nada. O que tem nada? O nome do assunto, mas a mulher da Argentina é claro, a mãe de parceiros, só quase 2 ou horas de pessoas. Um dia antes, o dia avalço é altíssimo. Pessoas viviam em uma mais absoluta pobreza, o meio de gestão por a pessoa humana, a vulnerabilidade. E, assim, as pessoas, como eu falava aqui, das ações da força judicial, aqui a minha Agora, imagina lá na passada, ainda tem muito contato de ter uma menina, se for buscar a herança de quem constitui as castas ali, são as mesmas que estravizaram no passado, são as mesmas opossopressoras ali. Então, nós queremos sim, não só Lagoaçu, parabeniza essa causa, mas também a gente em queimados também, ali no encontro de Japeri, de Aos, de Cabo Sul, do quilômetro 32, onde Campo Alegre, onde teve uma batalha muito grande na relação fundiária, muitas vidas foram perdidas ali em Campo Alegre, então que a gente possa ter um centro também de referência na nossa cidade. Como vamos ter o LGBT, como estamos trazendo para lá agora já o Cian, como estamos também trazendo para lá o Cian de referência da juventude, porque a violência contra a população negra, como a gente falava na última reunião aqui do fórum. A violência contra a população negra e jovem é muito grande, nós estamos muito próximos a um presídio em queimados, o presídio em Japeriú, mas na verdade o presídio está quase dentro de queimados. Então existem algumas questões ali que é pertinente de uma ação maior, não só do governo do Estado, mas também de uma intervenção do Ministério de Direitos Humanos, eu sei da competência do companheiro Guiel, da competência do nosso ministro Maria do Rosário, mas que não já deve levar mais esse equipamento para que a gente possa trazer realmente, de fato, igualdade e justiça social para todos. E só um poder público consciente, com a força do poder público ali, conscientizando o povo, e também não controlando as forças policiais, que às vezes funcionam como opressoras, mas, para ser a voz do povo, com a Secretaria de Direitos Humanos, ela tem uma finalidade, é defender os direitos humanos. E queimados é uma das poucas Secretarias de Direitos Humanos constituídas nesse Estado. Então a gente faz esse apelo com o pervião. Tenha-se com carinho lá na nossa proposta, lá no centro de referência, que está escrito lá, que nós não vamos mandar sem nome, e vamos para sempre que isso aconteça. Gente, parabéns, bom debate. Obrigado.